Olá, no Sala Especial de hoje estamos falando sobre os 86 anos da Universidade Federal de Viçosa. Além da apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, neste sábado, dia 25, às 4 da tarde, a programação de aniversário inclui a sessão solene de comemoração dos 86 anos da UFV na próxima terça-feira, dia 28, às 8 da noite, no Espaço Fernando Sabino. Na ocasião será realizada a entrega de medalhas para funcionários e professores. Convidamos alguns dos agraciados para conversarem com a gente aqui no Sala Especial. Estão conosco aqui no estúdio agora os professores Antônio Teixeira de Matos, medalha Peter Henry Rolfes, de mérito em pesquisa, Neuza Maria da Silva, medalha Peter Henry Rolfes, em ensino, e Marisa Barleto, medalha Peter Henry Rolfes, de mérito em extensão. Bem-vindos aqui ao Sala Especial. Em primeiro lugar, parabéns para vocês pela escolha. Vamos explicar então aos nossos ouvintes e telespectadores como é que é feita essa escolha. Vocês se candidatam? Vou falar pela extensão. Eu imagino que o procedimento seja o mesmo. É aberto um edital, onde é estabelecido o prazo, as normas da avaliação do processo. E nesse edital, então, é solicitado que sejam enviadas as indicações para recebimento da medalha. Esse procedimento, você então envia, no caso da extensão, que eu não sei se tu não ensino, mas imagino que seja a mesma coisa. Acho que sim, a mesma regra para todos. É a mesma regra. Aí, esse documento é encaminhado, então, um documento com assinatura ou do colegiado do departamento e ou outras assinaturas. Então, é um grupo que indica o nome, não é uma pessoa ou a própria pessoa. Esse documento é encaminhado junto com o RADOC, que é o currículo do registro das atividades. E aí, isso é, então, é feita uma comissão que avalia os currículos e, então, nomeia. Ou seja, vocês nem ficam sabendo que estão sendo cogitados para receber essas medalhas. Não, normalmente as pessoas perguntam, podemos mandar o seu nome? É, a gente fica sabendo. Mas é sempre uma surpresa, né? Porque são muitas indicações, né? Em geral, todo departamento manda a sua, né? É comum. É comum. Bom, vamos, então, mostrar um pouco da história de cada uma dessas pessoas que serão agraciadas esse ano com a medalha P.H. Rolfes. Fazendo um breve histórico, a medalha de ouro Peter Henry Rolfes, de mérito em pesquisa, foi criada pelo Conselho Universitário em 1988 para homenagear anualmente um pesquisador da Universidade Federal de Viçosa e que fazem reconhecimento pela efetiva contribuição dada ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. O agraciado desse ano, então, foi o professor Antônio Teixeira de Matos. Ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, do curso de Engenharia Agrícola. Tem mestrado em Engenharia Agrícola pela UFV, também em 86, né, professor? Doutorado em Solos e Nutrição de Plantas, também pela UFV em 94, é professor associado da UFV e atua na área de Engenharia Sanitária e Ambiental. Parabéns, mais uma vez, pela sua escolha. O que o senhor achou dessa escolha? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Muito obrigado. O Leia, fazer parte do corpo docente da universidade, isso é motivo de orgulho. Eu já me sentia orgulhoso por fazer parte do grupo de professores, pesquisadores da universidade, que é uma universidade séria, uma universidade que procura produtividade como meta, né, e é reconhecida em nível nacional e internacional. No momento que eu recebo uma distinção desse nível, conhecendo todos os colegas excelentes pesquisadores que nós temos aqui, eu fico extremamente orgulhoso. E, logicamente, eu não posso deixar de dividir com o meu grupo de pesquisa em qualidade ambiental, onde nós temos nossos bolsistas de iniciação científica, estudantes de pós-graduação em Engenharia Agrícola e pós-doutorando, inclusive, e, além disso, o professor Alisson Carraro Borges, que é colega também, que trabalha na equipe, eu tenho que dividir com eles também essa distinção. Ninguém trabalha sozinho, né, professor? A universidade, como disseram aqui, a professora Nil, do professor Demetrius, é fruto do empenho de muita gente todos os dias, mas o senhor também tem o seu mérito, é claro que foi reconhecido e merece tudo isso pela sua vida de pesquisa e de dedicação. A Universidade Federal de Viçosa criou o primeiro curso de pós-graduação do país, isso foi muito comemorado no ano passado. O senhor acha que essa história, sendo antiga, sendo o primeiro curso de pós-graduação, isso influi? O que faz com que a universidade tenha tanta competência em pesquisa? Eu acredito muito em tradição. A universidade sempre focou na tradição, na trilogia, até que foi comentada no bloco anterior, pesquisa, ensino e extensão, e na parte de pesquisa, ela sendo, né, tendo sido uma das primeiras criadoras da pós-graduação, criou essa tradição e hoje os nossos professores são barra pesquisadores, né, então a maior parte deles tem produção e contribui, né, de forma definitiva, né, para melhoria no conhecimento das suas áreas específicas. Isso é bom, professor, ser professor e pesquisador ao mesmo tempo, ao contrário de alguns institutos de pesquisa que tem só os pesquisadores, a gente sabe que o acúmulo de funções é muito grande, né, vocês têm uma sobrecarga grande de trabalho sendo professores e pesquisadores. Isso é bom para a universidade? Lé, eu penso o seguinte, toda vez que a gente tem oportunidade, principalmente com o resultado de pesquisa, aumentar o seu nível de conhecimento sobre determinado assunto, você leva isso para a graduação ou leva isso para a pós-graduação? Então, o nível de... a qualidade das aulas, quando o professor é pesquisador ou tem oportunidade de fazer trabalhos em nível de campo também, as aulas melhoram demais, então o próprio estudante reconhece isso no professor. Uma coisa alimenta a outra, né, professor? A pesquisa vai acabando gerando iniciação científica melhor, mais competente, mais... as pessoas mais dedicadas a isso, né? Os próprios estudantes, né, normalmente os estudantes da graduação da nossa universidade, eles estão muito associados à pesquisa, justamente porque tem esse incentivo, né, lógico, da iniciação científica cedo, e a maior parte deles, lógico, uma grande parte vai para o trabalho tradicional, né, vai para trabalhar no mercado, mas uma grande parte deles se dedica posteriormente à docência e à pesquisa. Já é também uma tradição da universidade, né? Essa tradição também facilita com que a universidade ofereça uma estrutura de pesquisa melhor, professor? Sim, eu acho que a UFV, ela auxilia bastante nisso. Logicamente, hoje na pesquisa, se o pesquisador procurar, ele consegue, em agências de fomento, montar sua estrutura. Mas a universidade é uma incentivadora, então eu acho que é por aí mesmo. É, né? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a medalha de extensão. A medalha de ouro Peter Henry Rolfes de mérito em extensão foi criada pelo Conselho Universitário em 1999 para homenagear anualmente um docente ou técnico da Universidade Federal de Viçosa em reconhecimento pela efetiva contribuição à difusão da ciência, da cultura e da tecnologia em benefício da sociedade. A agraciada desse ano é a professora Marisa Barleto. Ela possui graduação em psicologia pela Universidade Gama Filho, mestrada em educação pela Universidade Federal Fluminense e doutorada em educação pela Universidade Federal Fluminense em 2006. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Educação da UFV e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudo de Gênero, o NIEG, da UFV. É presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na cidade de Viçosa na gestão 2009 até 2012. É coordenadora do curso de pós-graduação, mestrada em educação do Departamento de Educação desde 2001. Professora, também os nossos parabéns aqui de toda a equipe da TV Viçosa. A gente sabe que a extensão até há pouco tempo atrás ainda era aquele tripé mais frágil da universidade, mas parece que isso está mudando, não é? Parece que sim. Que bom, não é? Muito bom. Porque de uns anos para cá, o financiamento das atividades de extensão cresceu muito. O programa Proeste, por exemplo, que é um programa enorme, de financiamento enorme, vem alavancando. Então, um trabalho bastante importante nas universidades e em institutos federais. Isso tem sido, assim, uma... Desde 2009, 2008 para cá, essa coisa cresceu muito, o que permitiu, assim, uma ampliação e aprofundamento mesmo dos trabalhos de extensão que a gente faz com o tal pezinho meio manco, né? Do tripé. É, do tripé, né? Mas acho que... Faltava porque gente fazendo, já tinha muita gente fazendo muita coisa boa, né? E nesse campo, a gente costuma dizer que a extensão é mais uma militância do que uma prática acadêmica, porque para insistir tanto em fazer um trabalho que dá tanto trabalho, né? Enfim, e sem financiamentos e sem reconhecimento, é muita paixão pelo tipo de atividade e proposta política e concepção de universidade. Então, sempre foi uma coisa muito aguerrida. E, enfim, com os financiamentos do Proeste, tem também Bolsa Produtividade e Extensão, é uma coisa, assim, importante, né? Enfim, algumas coisas vêm sendo feitas, né? Essas dificuldades que têm acontecido, elas privilegiam, né? Já que tinha pouco dinheiro, agora está aumentando a quantidade de verbo, privilegiam uma extensão muito voltada aqui para a comunidade de Viçosa, ou a extensão universitária sai dos campos só aqui da região e deve ser feita no país inteiro? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sai, sai para o país inteiro. Evidentemente que há as limitações objetivas, né? Você precisa, para ir no lugar, você precisa de um carro, você precisa de condições de permanência, enfim. Essas coisas são importantes. Agora, esse financiamento, ele, para além da questão da distância, se é local ou se é mais regional, eu acho que ele viabiliza uma prática de extensão que não está, que não, que não, que é o contrário de outra que já vinha sendo mais ou menos financiada. Então, você tem institutos de pesquisa que davam sustentação para algumas práticas, né? Coisa que, por exemplo, nós não tínhamos nenhuma instituição por trás, nenhuma empresa, nenhuma organização que financiasse o tipo de extensão. Tem que ser do governo mesmo, né? Tem que ser do governo mesmo, porque ela está voltada para determinados segmentos sociais não organizados, sem fins lucrativos, enfim. Não é empresa, não é. No seu caso, por exemplo, o seu assunto é contemporâneo, é nacional, que é a questão de direitos da mulher, principalmente, né? Mas é muito localizado aqui, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse seu trabalho? Então, esse é um trabalho que o NIEG faz desde 2001, né? Na verdade, a gente já desenvolveu uma atividade junto ao programa Estratégia de Saúde da Família, né? A gente trabalhava nos PSFs já desde 2001. E esse trabalho vinculado à saúde, ele foi crescendo e incorporando, então, outras ações, que agora a gente tem trazido com foco forte na questão do enfrentamento da violência contra a mulher. Então, que também é resultado também de muito financiamento, claro, do investimento da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. Então, a ação, ela é enviçosa mesmo. A gente centrou aqui o nosso campo de intervenção, mas também é regional. Na verdade, com o crescimento do trabalho em Viçosa, nós já estamos fazendo um trabalho regionalizado, junto com a comarca da Defensoria Pública. Então, hoje a gente está trabalhando com cerca de 11 municípios, né? Então, a gente teve que se fortalecer aqui em Viçosa para poder, então, trazer essas outras instituições, esses outros equipamentos das cidades próximas. Esse é um assunto que rende um outro programa. A gente pode falar muito aqui sobre direito de mulher, saúde, ainda mais que tem essa abrangência já regional. Professora, mais uma vez, parabéns. E como é que a senhora recebeu essa notícia? Muito feliz. Pois é, muito feliz. É um reconhecimento mesmo. É um reconhecimento, mas essa coisa do coletivo é muito forte. Na verdade, a medalha não é minha, né? Porque todos os nossos projetos, eles foram pensados, elaborados, executados com um monte de gente. Então, essa é uma medalha que é da Paula Bevilacqua, sem dúvida nenhuma, da professora Maria de Fátima Lopes, da Alice Neis, enfim, desse núcleo e de um monte de gente. É uma medalha da TV Viçosa também, é uma medalha da rádio. Nós temos um programa aqui que é feito de modo coletivo, junto com a Cátia, com o Neno, com a Fratefi. Então, são assim, a defensoria pública, quer dizer, não é coletivo mesmo. E é bom porque a repercussão é essa, é assim, me sinto contemplada com a medalha também. Professora, muito bem. Então, é isso mesmo. Que bom. Até porque isso ainda fortalece mais essa cultura de que todo mundo aqui trabalha junto pelo coletivo, né? É verdade. Então, agora nós vamos falar sobre a medalha de ouro de Peter Henry Rolfes, de mérito em ensino, criada em 2000 para homenagear anualmente um professor da UFV em reconhecimento pela efetiva contribuição dada ao desenvolvimento do ensino em benefício da instituição e da sociedade. A professora Neuza Maria da Silva foi a contemplada desse ano. Ela possui graduação em economia doméstica pela Universidade Federal de Viçosa em 69. A gente não deve falar muito essa história de tempo não, porque as pessoas fazem a conta, né, professor? Tem mestrado em educação do consumidor pela Universidade de Purdue em 80 e doutorado em economia da família e do consumidor, também por Purdue, em 94. Ela é professora associada, classe 3 da Universidade Federal de Viçosa, tem experiência na área de economia doméstica, atuando principalmente nos seguintes temas, educação do consumidor, consumo, consumidor, qualidade de vida. Como é que a senhora recebeu essa notícia, professora? Já que entre tantos professores também, assim como no ensino e de extensão, tantos bons professores, a senhora é agraciada pelo ensino. E ensino é complicado, né, porque é sempre muito polêmico, né? Aluno tem os que gostam, tem os que não gostam, mas é o reconhecimento de uma instituição, né? Olha, Leia, eu me emociono até hoje de falar sobre isso, porque eu recebi com sentimento de orgulho e de gratidão muito grandes. E, como já foi dito aqui, é uma medalha que não é só minha, é de todas as pessoas que passaram por minha vida como professores, porque foi com eles que eu aprendi. Foi através do exemplo deles que eu aprendi a ser professora. Então, isso me traz, assim, uma alegria, uma emoção muito grande. Já deve ser uma emoção ver alunos espalhados aí pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, distribuindo o conhecimento todo que a senhora ajudou a passar na sala de aula. É isso aí, é uma coisa que a gente fica, eu fico embasbacada quando eu vejo, sabe? Quando eu penso nos longos anos, né, como você mencionou aí, desde que eu me formei, que eu venho me dedicando ao ensino, quando eu ouço falar, ah, fulano está em tal lugar. Foi meu aluno, foi meu aluno, né? Isso é uma coisa, assim, que deixa a gente muito emocionada, muito grata mesmo a Deus, a instituição, a todo mundo que contribuiu para que eu chegasse até aqui, para que eu pudesse ver esse dia de receber essa medalha. Muito bem, professora, muito obrigada, então, mais uma vez. Parabéns para a senhora, muito obrigada a todos pela presença aqui. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre as outras medalhas que serão entregues na semana que vem. O Sala Especial volta já. Legenda Adriana Zanotto